Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira, olha estamos aqui por Salgueiro no meu Pernambuco, mostrando um pouquinho aqui a gente está caminhando aqui pela BR-232, subindo aqui bairro do Planalto, estamos subindo aqui próximo aqui do bairro do Planalto, mostrando um pouquinho aqui da movimentação final de tarde aqui do nosso sertão de Pernambuco, vocês estão vendo? É bastante movimentada nessa BR-232, BR-232 bastante movimentada aqui nessa tarde, a TV Vaqueira mostrando aí a todos vocês um pouquinho do nosso sertão, quero mandar um abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando, sempre vendo aí o nosso trabalho aqui no nosso sertão de Pernambuco, muito movimento, vocês estão vendo aqui, bastante movimentada, Salgueiro que é a principal cidade aqui do sertão central, fica a 515 quilômetros do Recife, vindo pela BR-232, então é isso gente, se você não conhece Salgueiro, venha conhecer Salgueiro, venha ver um pouquinho do nosso sertão de Pernambuco, dia 8 foi quente, a gente saiu de manhã, fizemos alguns vídeos e agora mostrando um pouquinho aí da BR-232 para todos vocês. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso parceiro, né, o LASAC, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, fica ali bem pertinho da Catedral de São Antônio, o LASAC tem compromisso com a sua saúde, um abraço ao Dr. Leonardo e a todos do LASAC, mandar um abraço também para o pessoal do Essencial Supermercado, essencial para o seu dia a dia lá no Salgueiro Shop, o Essencial Supermercado, fica aberto de domingo a domingo e tem promoção todo dia, então aquele abraço aí ao pessoal do Essencial Supermercado, um abraço a Elton e a todos do Essencial. Então é isso gente, chegando aqui no bairro do Plonauta, ali a compresa, aqui na cidade de Salgueiro fica ali, aqui o bairro do Plonauta é o último bairro aqui do nosso, a nossa Salgueiro no sentido Recife, olha aí o entardecer como está bonito, Salgueiro, ali a Serra do Cruzeiro, para quem não conhece, então é isso, tchau gente, aquele abraço!